Em sequência de trabalhos policiais, após a deflagração da Operação Noctâmbulos pela Polícia Federal e pela Polícia Militar de Rondônia, houve cumprimento de mais um mandado de prisão e localização de veículos, objetos de buscas referentes, estes à Operação Paralelo. Foi identificado um homem foragido aqui no município de Rolim de Moura, comandado de prisão em aberto pela prática de estelionato e associação criminosa. O homem é irmão de um dos alvos da Operação Noctâmbulos e foi encaminhado aos órgãos públicos competentes pela Polícia Militar. Já os veículos localizados, um carro e uma moto, eram buscados em decorrência de decisão judicial expedida na Operação Paralelo, deflagrada pela Polícia Federal no início deste mês e que cumpriu diversos mandados de busca e apreensão e de prisão na região, em investigação sobre o tráfico de drogas. Seguirão os trabalhos da Polícia Federal com o objetivo de combater crimes relacionados e identificar os autores dos delitos.